Música O sábado está badalado no centro esportivo municipal de Caraguatatuba. Atletas do basquete de várias cidades da região se reuniram para disputar uma vaga nas quartas de final do Metropolitano. O time de Caraguá também disputa a fase de classificação e espera levar mais uma vitória para casa. A expectativa para o jogo era grande, afinal, para a região é um clássico, Caraguá contra São Sebastião. Nós jogamos seis vezes o campeonato, ganhamos cinco e a nossa briga sempre foi trazer um jogo aqui para Caraguá, para presentear a nossa torcida, a população do Caraguá vive o basquetebol, gosta do basquetebol. A expectativa é muito grande, do espetáculo, a casa está começando a encher, tem os meninos à base, prestigiando os pais. Então a ideia é, assim, o resultado em si, lógico que vai importar, mas o resultado é essa casa cheia, essa criançada assistindo o jogo, que eles são o futuro jogador de basquete do Caraguá. Depois de um bom tempo de jogar em casa, né, está jogando com a nossa torcida, perto dos nossos familiares, e a nossa expectativa é de fazer um belo jogo e sair com a vitória para nossos familiares, nossos amigos aqui da cidade de Caraguatatuba. Claro que os familiares não ficariam de fora, marcaram presença para prestigiar os atletas. Nós temos um time bastante entrosado, que joga há tempo há muitos anos, o time de Caraguá é o atual campeão dos Jogos Regionais, atual campeão desse torneio, então a gente tem uma expectativa muito boa, jogando em casa, então acho que é muito importante a gente motivar o basquete em Caraguatatuba e prestigiar, aqui nós somos como pai, tio. Everson atualmente mora em Campinas, a distância não é um empecilho na hora de ajudar o time a conquistar troféus. A gente já vem tetracampeão desse torneio, essa primeira fase tem três jogos, já fizemos dois, ganhamos dois, o primeiro mais apertadinho, mas a gente estava vindo de Regionais, que a gente foi campeão, então teve aquela ressaca, né, o segundo jogo contra Cruzeiro já foi mais, abrimos um pouco mais, todos os jogos a gente abre um pouquinho, depois dá uma relaxada, mas ganhamos de dez, e hoje por ser clássico aqui da região, né, São Sebastião, a gente conhece o pessoal, acho que vai ser um jogo bem duro, é um time bem físico. Dado a largada, que comece o jogo, os caraguatatubenses vibravam a cada lance. Corre em direção ao adversário, arremessa e cesta, Caraguá começa a disparar na frente. Faltando aproximadamente 4 minutos e 22 segundos para encerrar o terceiro quarto, o treinador do time de São Sebastião interrompeu a partida para orientar seus jogadores. O placar já estava em 35 a 18 para Caraguá. Fim de jogo no Centro Esportivo Municipal, placar 62 a 38, para o orgulho do treinador. O comecinho foi meio ruim para nós, nós estamos há dois meses sem tabela, então sem treino, só a parte física, nos arremessos na quadrinha, então até encaixar bem o jogo, o jogo foi meio parelho. Aí depois conseguimos encaixar o pessoal centrado, a bola começou a cair, ajustamos uma defesa, uma peça ou outra, aí conseguimos achar o nosso jogo. Rafael foi o cestinha da noite e Paulo não teve medo em fazer os bloqueios para a bola não passar pela cesta e marcar ponto para o adversário. A torcida empurrando a gente, o começo foi meio complicado, mas depois a bola começou a cair. É isso, jogando em casa é alegria sempre, não tem como. E sobre cestinha eu achei que era o Everson, mas falaram que eu fiz de 19, então é isso. Eu já estou aqui desde os 17 anos, a gente já joga junto há muito tempo, meninada já da escola, então como é que eu posso explicar? É sempre bom vestir a camisa da cidade, teve alguns que saíram para jogar fora como neto, eu também, fiquei até os 22 anos fora, aí volta, aí é casado, os filhos estão vendo agora, então ter os amigos, a família assistindo, vir aqui representar a cidade é show de bola. Muita alegria e comemoração, agora é se preparar para as quartas de final que começam em outubro.